Deus manda falar pra você que vai acontecer um terremoto na sua vida. Aí você vai falar assim dela, eu não aguento mais nenhuma aprovação na minha história. Irmãos, tem hora que nem eu aguento as minhas aprovações. Só que nós precisamos entender que o trabalhar de Deus é diferente da nossa maneira de enxergar a vida. Diante desse terremoto, Deus vai colocar muitas coisas no lugar. Você vai falar assim dela, mas o terremoto destrói tudo. Exatamente esse o propósito. Pra que Deus venha desconstruir algo que o demônio construiu na sua história, precisa haver um terremoto. Então Deus vai chegar com uma força muito grande diante de uma situação. Vai chegar um terremoto na sua história pra desconstruir o que o demônio construiu. Para que Deus possa colocar as coisas no lugar. Então deixa Deus trabalhar da maneira dele, porque a sua maneira de enxergar as coisas é muito pequena diante da maneira que Deus vê as coisas. A amplitude que Deus tem com relação a nossa vida é muito maior do que a nossa visão. Seu campo visual é muito pequeno diante do que Deus tem pra te entregar e pra fazer. Então ele manda falar pra você, confia em mim diante do terremoto que tá vindo. Eu vou te amparar durante todo o processo do terremoto. Mas eu vou desconstruir o que o demônio construiu. Pra colocar as coisas da sua vida no lugar. Então não lamente, não lamure, não murmure de forma alguma quando você receber uma palavra de Deus. Mesmo que você não goste da palavra ou que você não entenda, que geralmente quando você não gosta, não é que você não gosta da palavra, é que você não entende. Mas no final você vai agradecer a Deus por Deus ter agido dessa maneira dentro da sua história. Você vai agradecer a Deus por Deus ter colocado esse terremoto na sua vida. Porque ele vai desconstruir algo que foi o inferno que construiu. Pra que ele possa colocar a sua vida no lugar e fazer a construção dele diante do seu cenário. Então toma posse dessa palavra e se prepare pro que tá por vir. Porque tá chegando um terremoto na tua vida, mas é pro seu bem. É pra trazer honra pra você e te trazer vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.